Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galerinha, estou trazendo para vocês aí Block and Load que é a junção perfeita entre Minecraft e Team Fortress 2, beleza? É um shooter em primeira pessoa, mas tem muita coisa aí, se liga nessa introdução e eu volto já já. Desenvolvido pela JetX Game Studio, Block and Load é um jogo sandbox de tiro em primeira pessoa, tático e de construção, entre times de 5 contra 5, rápido, dinâmico e muito divertido, que tem se tornado uma grande febre na Steam nos últimos tempos. Seu beta deu início em dezembro de 2014 e sua versão final foi lançada na Steam em 30 de abril de 2015. Para os jogadores, Block and Load é a fusão perfeita entre Minecraft e Team Fortress 2, que permite aos jogadores construir estruturas defensivas ou cavar trincheiras, entre outras opções, para alcançar as metas do modo do jogo. Tudo pode ser destruído em Block and Load. Comece o jogo por reunir sua equipe e fortalecer a sua fortaleza, usando uma vasta gama de dispositivos, blocos e outros materiais. Construir as suas defesas e, em seguida, enfrentar cara a cara a equipe adversária e destruir as suas fortificações. Você também pode criar túneis ou catapultar-se sobre as paredes. Criar vários tipos de armadilhas, tanto explosivas quanto venenosas. Prefere enfrentá-los frente a frente? Sem problemas. Avance até a base inimiga e sabote o seu ponto principal, se puder. Escolha entre vários heróis, cada um com as suas próprias e únicas habilidades, pois em Block and Load, uma partida nunca é igual a outra. É isso aí, galerinha. Vamos nessa. Tem uma opção aqui de treino, mas vamos partir logo para o jogo? Bom, assim que a gente entrar, a gente volta. Bom, galerinha, eu tenho aqui vários heróis para escolher, né? Que é o Sargent Stone, temos aqui o robozinho Codwell, temos o ninja João Shinobi, temos aqui o francatirador Longshot, o... E aí, eu sou a mistura de Mario aí, o Tony Turretto e essa médica aqui, cara, a Elise Dodley. Bom, eu vou escolher aqui o Sargent Stone. Beleza. Tem que acabar aquela contagem ali É isso aí, galera Estamos aqui de volta E a nossa primeira função aqui É proteger o local Essa aqui é a nossa base A gente tem que preparar essa base aqui E encher de armadilhas Tem que proteger o máximo que você puder Entendeu? Esburar a cabanha E enche ela de armadilha Você tem que proteger a sua base O quanto antes Então pra galera que se amarra em Minecraft Aí, meu irmão, prato cheio O personagem que eu tô jogando aqui O Sargent Stone Ele é expert em armamentos e demônios sós Cada personagem no jogo Ele tem as suas expertise Vamos dizer assim E nós temos aí Tá a contagem ali de 4 minutos já No final daquela contagem A partir do começo Então nós temos 5 minutos Pra proteger a nossa base Como eu acabei de dizer A gente tem que criar armadilhas E proteger ela O máximo possível Cadê a galera Cadê a galera aqui, gente? É um jogo de equipe Se a galera não ajudar Só tô vendo o quê? Mais um ali fazendo alguma coisa, eu acho Tô aqui sozinho E o tempo tá passando A gente não ainda nem preparou Deixou a base mais segura Lembrando, pessoal, que o jogo está na Steam E ele custa, por enquanto, R$29,99 E ele custa, por enquanto, R$29,99 E ele custa, por enquanto, R$29,99 Get out of my way One minute left, what's the black you gonna do? One minute left, what's the black you gonna do? One minute left, what's the black you gonna do? One minute left, what's the black you gonna do? One minute left, what's the name? One minute left, what's the black you gonna do? One minute left, what's the name? One minute left, what's the name? Let's go, let's go, let's go, it's fast One minute left, what's the name? 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 Let's go, let's go, let's go, let's go Oh, my respawn, I forgot to choose my respawn One minute left, what's the name? One minute left, what's the name? One minute left, what's the name? That ain't resistance, you maggot You're gonna die with your sick cubat Block and roll, disappear scumbag That was the four fingers of death Just what I needed, that is so good Supply drop, T-60 seconds Fire in the hole Ah Yeah Get up anytime Ah Ah If you fall in the water, you can't die You can go swimming and get a place Supply drop, T-60 seconds How serious? Eu não acredito. Só pode ser que eu escolhi esse robô aí então. Porque eu peguei o cara primeiro. Ele não conseguiu me matar ainda. Só posso estar com o ideal. Não é possível. Que desgrave. Cadê os caras, velho? De novo? Caramba, vamos nessa, cara. Ah, lá cadê os caras do time? Deve me ver. Get the hell out of here! Come on! They took the supplies! They hit your cue! Step up your game, rockhead! You're slipping! Your team are attacking their cue, baby! Come on! Come on! You just got me up! Hand them, fall back and look after that face! Hehehehe! You're gonna die when you're sick, you bang! Come on, you butt monkey! Get some pierce! Go, bang! Ah, tô lagado. Bom, agora temos uma outra base que fica mais lá pra trás. Lock and load! E eu fui o único que voltei pra base pra tentar defender ela, mas sozinho. E porém o nosso time também precisa ir na base inimiga pra tentar. Oh, sim? Qualquer vez que você está pronto. Porra, ficou um lá, hein? Porra, ficou um lá, hein? Move with it! Come on! Step up the gate! Come on, work with it! That! Ossofat! That! Pompa! Azuno! That punch might in divert- You... Get on it! Take them down! That is so good. 怎a, Wesokay! Just what the doctor elbow, Meu tronco é muito bom! Eles já derrotam o bloco! Cue-se! O que você está atacando? O que você está atacando? Não deixe ele descará-lo! sua base está sob ataca sua base está sob ataca mal destruída a outra partida não foi legal tem partida que realmente o couro come é porrada para todo lado mas eu peguei um time muito fraco peguei um time que ou eles saíram bom galera, esse gameplay está ficando por aqui foi muito show de bola acreditem, o jogo é muito divertido é Minecraft, Team Fortress puro para quem é fã é prato cheio para boa diversão o negócio é quando você pega um time bom um time que trabalha em equipe trabalha todo mundo junto aí fica muito maneiro muito show de bola galerinha, achou maneiro? deixa aqui seu joinha para dar aquela força para o canal massivo não é inscrito? fala sério cara o canal massivo é super show de bola então galerinha, forte abraço e até o próximo gameplay valeu, tchau 30 segundos é salve galerinha BR super show de bola e aí galerinha vamos trocar uma ideia aqui rapidinho olha só só que antes cara pô muito obrigado cara por você ser o meu inscrito saiba que a sua diversão cara é o meu pagamento e não é o seu dinheiro não não é isso que me incentiva nosso canal aqui está de boa porém galerinha é o seguinte ainda assim precisamos muito da sua ajuda para manter o site e a rádio Gamers On sempre online trazendo muitos programas ao vivo aí para você cara assine o nosso Patreon e também o nosso Paypal valeu galerinha muito obrigado até mais